Atende, ó Senhor, a minha oração E ouve as minhas súplicas Responde-me, ó Deus, tão justo e fiel Não entre em juízo comigo Porque aos olhos teus não ajustam Assolam minha alma na escuridão Por terra caí, injúria sofri E a força que esta esmorece em mim Aos céus levanto minhas mãos De onde o socorro ative Sim, reconheço tuas obras Minha alma, Senhor, anseia por ti Mostre o caminho a seguir Tua vontade ensina-me Destrói, ó Deus, meus inimigos Deus, és meu refúgio Em ti confio Sou servo teu Aos céus levanto Tanto minhas mãos O caminho a seguir Tua vontade ensina-me Destrói, ó Deus, meus inimigos És meu refúgio És meu refúgio Em ti confio Sou servo teu Deus, és meu refúgio Em ti confio Sou servo teu Música Música Legenda Adriana Zanotto